Olá, boa noite, boa noite, bem-vindos. Quem tem alguém com dor crônica, com bico de papagaio, com hérnia de disco, com fibromialgia, com escoliose, com artrose, com artrite? E se você já escutou que não tem jeito, que você vai ter que conviver com a dor o resto da vida e quem sabe passar por uma cirurgia, eu estou aqui para trazer para você a possibilidade de curar sim as dores crônicas. E nós vamos fazer aqui hoje duas práticas para você já sentir o quanto modifica, você é capaz de modificar a dor crônica em poucos minutos. Imagina se você consegue implementar no seu dia a dia uma possibilidade real de transformar a dor em alívio. E aí eu tenho feito umas lives aqui lindas, estou achando esse movimento muito bonito da participação de vocês, nós temos batido recordes aqui. E por que isso é importante? Porque quanto mais gente souber disso, mais gente se livra da dor crônica, mais gente entende que é possível sim sair da dor crônica de agente para paciente. E aí eu preciso da sua ajuda. A gente pode já começar a transformar a vida de muitas pessoas. Não para de clicar nos coraçõezinhos. Eu já disse para vocês quando a gente faz isso, no joinha, o Facebook diz assim, tem uma coisa muito legal acontecendo ali e eu preciso de você para isso. É a gente junto nessa corrente de saúde, porque a gente, essa informação tem que chegar em muitas pessoas. Tem muita gente sofrendo agora e a gente junto, a gente pode bater o recorde de gente aqui presente. Você pode observar, você clica nos corações, estão aumentando, o número vai subindo, mais gente vai sabendo e vai chegando. Então para isso, a gente faz essa corrente junto aqui. Eu vou ensinar duas práticas agora, tá bom? Só vocês podem deixar essa live chegar a mais pessoas, não sou eu, né? E eu recebi tanta gente comentando, Kelly, as pessoas precisam lembrar de você. Quando eu vi as reportagens, eu só pensava, movimento inteligente. E assim, a gente pode compartilhar isso com muitas pessoas e você que faz esse movimento comigo, compartilhando, marcando o nome de alguém, colocando o coraçãozinho aqui. E aí para a gente entender o que acontece na dor crônica, tá? Hoje eu tenho que focar na prática com vocês, então a gente não vai demorar. Clica muito aí, compartilha muito, porque a gente vai fazer uma prática incrível em pouquinho tempo, tá bom? Deixa até eu pegar aqui para eu marcar o tempo, que hoje eu vou dar uma aula para os meus alunos. Já estou preparando tudo aqui para eles, né? E aí você vê, quando você vai clicando, o número vai aumentando. Mais pessoas podendo escutar que é possível sim se libertar da dor crônica. Então, para você entender o que acontece, o que acontece na dor? A dor é um mecanismo de proteção do seu corpo. Se você tem hernia de disco, bico de papagaio, artrose, fibromialgia, artrite reumatoide, independente do diagnóstico, as pessoas que sofrem há muito tempo com dor crônica, elas têm, vamos dizer assim, uma desregulação na interpretação da dor, tá? A dor por si só, ela é um mecanismo natural de proteção. Mas quando você tem dor por muito tempo, que ela se torna a famosa dor crônica, é como se tivesse uma desregulação no seu sistema nervoso mesmo. Ele fica desregulado, entendendo que tem dor o tempo todo onde não precisa. E os neurocientistas, vamos lá, gente, coraçõezinhos, fiquem bem presentes aqui, a gente vai fazer duas práticas maravilhosas já já, tá? Você precisa entender como funciona o mecanismo para você já começar a atuar nele. Então, por que que dizem que você não tem o que fazer? Porque a dor, ela é como a pessoa se sente refém e não tem jeito, né? Olá, Dorte, boa noite, Leila, tô vendo agora os comentários de vocês, bem-vindo, Oi, Regina, bem-vindos, agora os corações estão entrando, que maravilha, Oi, Jerusa, Oi, Astrid, Terê, Geni, Teresinha, bem-vindos, queridos. Vamos espalhar essa notícia para todo mundo, é possível sim ter outra visão para dor crônica. O que que a gente faz aqui no Movimento Inteligente? A gente usa vários recursos para poder transformar essa desregulação e voltar para a sua regulagem normal de dor, de sentir dor quando é preciso, não sentir dor à toa. Oi, Rosimeire, Sandra, minha linda, Tassiano, Érica, minha querida, que linda, me mandou uma mensagem hoje que eu me emocionei, gratidão. Então, a Érica reforçou o meu desejo de fazer o doutorado, eu vou fazer, Érica, eu tenho que levar essa missão mesmo para o mundo, tá bom? A gente pode levar essa missão para o mundo, tá? Vocês são lindos demais, Maria Dolores, boa noite. E o que que acontece? A gente tem uma competição entre os neurônios, então tem os neurônios ali responsáveis por mandar informação da dor, Maria Cecília, Simone, boa noite, Érico, tá fazendo uma pergunta, subiu rápido, Regina, Estela, boa noite. E aí o que que acontece? A gente faz uma, usa vários recursos, tá? Na medicina tradicional vão te dizer que não tem jeito que você vai tomar medicação o resto da vida e tem que aprender a conviver com a dor. E muita gente já passou por diversos tipos de tratamento e não tem melhora, gente. Então não adianta você ouvir isso e ficar preso no efeito nocebo, tá? O efeito nocebo ele faz você achar que é a doença, você não é a doença. Nós temos muito recurso para transformar esses circuitos da dor em circuitos de alívio. Eu venho mostrando isso aqui para vocês em lives, eu já divulguei que está no ar o workshop Liberte Sua Coluna, nós já estamos com quase 2 mil comentários. O workshop fica no ar só até dia 24, então se você ainda não assistiu, tem muita prática lá também, não deixa de assistir e a gente pode usar muitos recursos para transformar a dor em alívio. Para pegar esses neurônios que enviam informação de dor para o cérebro e mandar informação de relaxamento e de prazer. Oi Jerusa, oi Gesilda, oi Iria, boa noite Ana, muitos coraçõezinhos compartilhando. Vamos lá pessoal, para a gente chegar a muitas pessoas levar essa mensagem, tanta gente sofrendo. Oi Rita, boa noite, tanta gente podendo já transformar dor em alívio aqui com a gente agora, tá? Oi Diva, bem-vinda, oi Marci, tudo bom? Boa noite, somos 271 aqui e a gente vai fazer duas práticas para dor crônica. Se você tem hérnia de disco, oi Vera, levou um tombo, vamos aliviar já. Vera, oi Fátima, boa noite, Fátima Vale. Oi Ana Vieira, quanto tempo querida, bem-vinda. Oi Leila, bem-vinda. Oi Rúbia, boa noite. E aí gente, não é um processo milagroso, tá? Não estou aqui para dizer, olha você cura dor crônica num piscar de olhos. Isso não é verdade, mas existe o caminho sim. Várias alunas minhas já comprovaram isso, seguiram o programa, transformaram dor em alívio, gravaram centenas de vídeos. Eu tenho que agradecer muito aos meus alunos maravilhosos que me acompanham nessa jornada e me impulsionam. Hoje eu recebi mensagens lindas deles, a Erika foi uma que me emocionou, né? Que eu preciso mesmo, acho que a gente tem uma missão e eu encontrei a minha, né? Quero saber se tiver alguém aqui também que já fez as práticas do workshop, coloca aqui para que as pessoas possam ver o que você sentiu, quem já fez alguma aula, já experimentou, como é que vocês estão acompanhando o movimento inteligente, como está a sua relação com o seu corpo, como é que você tem se visto a partir do que você está ouvindo e aprendendo aqui, tá bom? E aí, nós vamos dar uma nota para a dor que você está agora. Então, a dor que você tiver, tá? Se você tem dor ciática, dor porque tomou um tombo, se é por artrose, se é por artrite, Oi, Maria Francisca, Oi, Hanna, bem-vinda, dor lombar, Oi, Cecília, boa noite, Oi, Delma. E a gente vai fazer agora uma avaliação pré e uma avaliação pós. Então, eu vou te pedir para, nesse momento, você fechar os seus olhos um pouquinho, respirar e sentir. Leva a sua atenção sem medo. A dor a gente pode usar como guia, tá bom? A gente pode usar como guia. Vamos fazer essa avaliação. Oi, Andréia, bem-vinda. Água maravilhosa para o nosso corpo todo. E aí, dá uma nota para a dor que você está sentindo agora. Vai colocando nos comentários e continua apertando os coraçõezinhos para a gente chamar mais gente para fazer a prática. Dá a sua nota e aí grava essa nota para a gente ver no final. Ó, a Márcia fez a língua, ficou espantada. A Maria fez, melhorou muito. Que legal, Oi, Ana Zélia. Cadê as notas de vocês? Quanto está a dor agora? Cíntia, boa noite. A Vera está com 10, Vera. Nossa, muita dor. A Everaldo, muitas dores no joelho. Dá uma nota de 0 a 10. 0 é sem dor e 10 é o máximo de dor, tá bom? Então, vamos lá. Ó, a Yolanda fez o exercício, não toma mais, deve ser medicamento. A Dione está com 10. Selma, boa noite. Selma, vai botando a nota de vocês aqui. Coraçõezinhos para a gente alcançar mais pessoas, para a gente ajudar. Levar essa mensagem para quem está sofrendo com dor. Marlene, muita dor. Carla, 7. Maria Inês, 8. Ó, quando vocês clicam nos corações, o número de pessoas aumenta. Só vocês olharem o efeito aí, é lindo. Esse poder é de vocês, não é meu, tá bom? A Isa está com 7. A Débora botou no momento. Oi, Eliane. Boa noite, bem-vinda. Aparecida com dor ciática, 10. Está forte, né? Aparecida. A Débora, 6. A Matilde, 10. No corpo todo. Então, tem muita gente com dor aqui hoje. A Edilene, nota 10. Helena, boa noite, Helena. A Maria está com 5. Oi, Mônica. Boa noite, bem-vinda. Maria está com 5, dor nas costas. Marta Sueda, minha linda, minha aluna, está com 3. Olha, vamos resolver isso e vamos ter aula daqui a pouco, minha linda. A Rúbia tem dor no corpo todo dia após dia. Estou usando Moringa e Veralda. Eliane está com dor dorsal irradiada. A Eli, 8. Então, vamos lá, queridos. Vamos fazer a nossa primeira prática, tá? Então, eu tenho falado com vocês uma prática muito poderosa. E agora, se você está com dor ciática, dor na lombar, o mais importante, primeira coisa agora é buscar uma posição confortável. Oi, Isabel. Oi, Mônica. E aí, agora, você vai entrar em contato com essa região que está dolorida. E um recurso que a gente vai usar de forma diferente hoje é a nossa respiração, tá? Então, a gente vai fechar os olhos. A gente não fez essa ainda. E eu vou pedir a você para levar a sua atenção para a entrada e para a saída do ar. Oi, Luísa. Bem-vinda. Oi, Isa. Ainda não fez? Vamos lá, Isa. O workshop está no ar só até dia 24. Tem muita prática. Vamos aproveitar, gente. É o último workshop do ano. Então, vocês não podem perder para já começar realmente a transformar a dor em alívio. Sair dessa crença que não tem jeito, que você tem que conviver com a dor, tá bom? Então, vamos lá. E aí, eu vou pedir agora para você levar 444 pessoas aqui. Olha que lindo. Isso é o poder de vocês compartilhando, chamando as pessoas, fazendo isso aqui ter algum sentido, gente. Gente, é uma missão a gente hoje trazer as pessoas para cá. Porque é muita gente sofrendo e achando que não tem jeito, tá? E é você que pode me ajudar nessa missão. Só você, tá? E aí, eu vou pedir para você agora levar a sua atenção nesse momento, né? Eu sei que a gente vai parar os coraçõezinhos e tudo bem. A gente vai... Quem não for fazer a prática agora, fazer depois, continua. Mas, se não, você leva a sua atenção para a respiração, inspira. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. E eu vou te pedir para colocar a sua mão esquerda na parte aqui do seu peito, do lado direito. Respira e leva o ar embaixo da sua mão. Traz o ar embaixo da sua mão. Imagina que você está direcionando a respiração para cá. Elisabeth, se você tem artrite, tem dor crônica, essa prática já é para você, tá bom? Para todo mundo, independente do diagnóstico. É um recurso que você tem, usar o seu corpo, a sua respiração, tá? Então, vamos lá. Mão esquerda aqui do lado direito do peito. Leva a respiração nessa região. Imagina que o ar está chegando ali. Leva a respiração ali. Solta pela boca. Puxa pelo nariz. E solta pela boca. E aí você vai colocar a mesma mão. Mão esquerda do outro lado. E solta pela boca. Puxa pelo nariz. Puxa pelo nariz. E solta pela boca. Imagina você está levando o ar embaixo onde a sua mão está tocando, tá? Vamos lá. Puxa pelo nariz. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Agora, você vai colocar as duas mãos mais embaixo um pouquinho, ó. Abaixo do seu seio, né? As mulheres aqui assim, tá? E os homens acima entre o abdômen e o peito, tá? As duas mãos. E a gente vai levar o ar nessa região também. Inspira. Leva o ar ali. E solta pela boca, não suspira, ó. Puxa pelo nariz. E solta pela boca. Puxa pelo nariz. E solta pela boca. Puxa pelo nariz. E solta pela boca. Mais um pouquinho. E solta pela boca. E agora, solta os seus braços. E aquela região que você está com dor, quem está com dor ciática, com dor na lombar, com dor no ombro, se é dor no joelho, não importa onde, você agora vai levar a respiração naquela região que está doendo. E imagina o ar entrando ali, fazendo uma massagem bem gostosa no lugar, sem doer. Levando relaxamento. Inspira. Quem está com dor na lombar, isso é uma maravilha. O diafragma se liga na sua lombar. Então, você respirar, você consegue libertar a sua lombar, liberar. Então, vamos lá. Puxa pelo nariz. E solta pela boca. Puxa pelo nariz. Puxa pelo nariz. E solta pela boca. Puxa pelo nariz. Um suspiro pela boca. E aí, você pode devagar, abrir os seus olhos, olhar ao redor. Observa como você se sente só por parar um pouquinho assim, só por sentir o seu corpo, tá? E a gente vai fazer agora um movimento, um simples movimento que mobiliza o seu corpo como um todo, tá? E aí, você vai começar a entender. Quando a gente acalma a mente, a gente respirou, a gente diminuiu o alerta do sistema nervoso e a gente vai movimentar com consciência, não é movimento automático, você tem um resultado fantástico, tá bom? Então, você vai colocar assim, ó. Dorso da mão com dorso da mão. Coloca numa altura que é confortável pra você. Eu tô botando alto aqui pra câmera pegar, tá? Se pra você aqui é muito alto, bota aqui embaixo, não tem problema. Dorso da mão com dorso da mão. E aí, você vai botando aqui, ó. Cruza uma mão sobre a outra e entrelaça os dedos da mão. Viram aí? Ó. Vamos lá? Dorso da mão com dorso da mão. Cruzou por cima uma das mãos e entrelaçou, certo? E aí, você... Eu vou pedir pra quem puder ficar de pé, tá? Vai ser ótimo. Eu vou fazer sentada pra vocês me verem aqui por causa da altura da câmera. E você pode fazer sentado também. Quem tiver de cama, se tiver alguém acamado, pode fazer na cama, tá bom? E aí, nós vamos, ó. Girar o nosso braço fazendo um círculo. Só que isso aqui tem um jeito de fazer que você pode fazer só usando o braço, tá bom? Vamos fazer devagar usando o corpo inteiro. Sente a planta dos pés no chão, ó. E deixa a coluna participar. Deixa as costelas, ó. Inclina a coluna com essa posição dos braços. Maxilar solto. Respiração livre. Vamos lá, gente. Somos 750 aqui já. Podendo aliviar essa dor. Já entendendo que é possível transformar a dor crônica, sim, tá? A Leninha tem fibromialgia. Então, vem Leninha. Vem fazer o movimento pra você sentir, tá? Quem não tá fazendo, continua mandando coraçõezinhos pra gente chamar mais pessoas pra experimentar. Pra transformar a dor em alívio. E aí, ó. A gente vai parar. Você escolheu uma das mãos, uma das mãos por cima. Troca, ó. Troca o braço que você botou por cima. Muda a posição do braço. Entrelaça. E gira pro outro lado agora, ó. Quem tá em pé, deixa a coluna se inclinar. Deixa a coluna crescer. Se você tiver dor nos ombros, pode fazer pequenininho, tá? Pode fazer pequenininho aqui na frente. Já não precisa ser grande. Respeita o seu corpo, ó. O movimento pode ser assim ou o movimento pode ser grande, tá? O grande não é melhor do que o menor. O melhor é o que for melhor pro seu corpo, tá? E aí, deixa o corpo inteiro participar. As costelas, a coluna, o quadril. Sente o movimento em todo o seu corpo. Respiração livre, maxilar solto. Ah! Vamos lá, vamos lá. Bem gostoso o movimento. Ah! Respira e faz. E aí, você pode parar. Faz uma pausa, solta os seus braços. E observa agora, quem tá de pé, sente a planta dos pés no chão. Quem tá sentado, sente o apoio no bumbum, tá? E aí, fecha os seus olhos um pouquinho agora. Respira. E vê a sensação que você tem de você como um todo, tá? Observa agora um pouquinho que a gente fez de movimento, um pouquinho de respiração. O quanto você muda o estresse do seu sistema nervoso, né? E aí, respira. Coloca pra mim a sua dor no início e a sua dor agora. Quando você sentiu, coloca os dois números. Ó, a Maria botou muito bom. A Miri, obrigada. E aí, gente, eu preciso te dizer uma coisa. Que eu entendo que você sente dor e que você pode se sentir muito pouco ouvido, muito pouco entendido, né? Você já pode ter ouvido que você é fresco. Isso é frescura. Ah, isso é problema psicológico como algo pejorativo, né? Que você não quer trabalhar, por isso que tá inventando dor. Então, eu queria muito que você soubesse que aqui no Movimento Inteligente você é acolhido, tá? Eu sei que quem sente dor crônica sofre muito e sofre muita discriminação mesmo. É a pessoa que não quer melhorar. Ah, você gosta mesmo de sentir dor. Não quer... Ó, a Marta, minha linda, tava com três, foi pra um. A Silvia ficou doendo lá do direito. A Regina, perfeito. A Maria Fátima, muito bom. A Dulcinea, muito bom. Como eu falei pra vocês, ó, Ivani, de sete, foi pra quatro. A dor demasiada no calcanhar, Denise colocou. A Débora, relaxa. Com certeza, relaxa, Débora. A Fátima Vale, muito bom. A Seloir, amei, muito bom. A Silvana tava com uma dor horrível, mas tive. A Maria de Jesus, tô adorando. Então, meus queridos, o que que acontece? A gente precisa aprender a diminuir o alerta do nosso sistema nervoso. Então, a primeira coisa é acolher, tá? E eu acolho e respeito quem sente dor. Eu sei o quanto é difícil ter uma resposta. Olha, a Solange dormiu muito bem ontem à noite. Que bom, querida. A Débora, dor de seis, foi pra quatro. Muito bom. A Vilma, não deu pra ler. A Anaíra estava com quatro. Sete, foi pra quatro. E aí, meus queridos, esse é o primeiro passo, né? Acolher que tem dor e a gente respeitar isso. Esse é o primeiro passo. O segundo é acolher com amorosidade. É você deixar de ser rotulado. Movimento inteligente, Eliane de nove, foi pra três. A gente faz movimentos suaves. A gente tem que aprender a diminuir o alerta do nosso sistema nervoso, tá? Rosângela, que maravilha. Olha só, quando a gente reduz o alerta do sistema nervoso, a gente já começa a ter um alívio da dor. Porque o nosso corpo fica mais irrigado, tem mais circulação sanguínea. Maria Inês de oito pra seis. E aí, a gente faz o movimento com consciência, mudando os circuitos da dor pra circuitos de alívio, gente. Isso é super possível e tá comprovado cientificamente. Então, a gente tem o desafio, tá? De você entrar nessa família comigo do movimento inteligente. Compartilhar isso com o máximo de pessoas que você puder. Se alguém te disser que não tem jeito, diz tem sim. Aí, eu vou pedir a minha equipe pra colocar aqui. Tem a página com mais de 40 depoimentos dos alunos. A gente recebeu 140 depoimentos. Tivemos que escolher 40 pra caber numa página. Então, assim, todo mundo contando as suas histórias. Você pode se apropriar da sua saúde. Como eu já disse, não é milagre. É um processo que você faz, mas você entra e fazia movimentos inteligentes, gostosos, cuidar do seu corpo. O que você prefere? Isso ou ficar sofrendo com dor, tendo crise o resto da vida, né? Maria da Conceição se sentindo relaxada. E aí, queridos, tem uma outra coisa que é um desafio também. Que eu vou ficar muito feliz se a gente conseguir juntos a nossa página. O meu canal do YouTube. Tem muita gente que botou ontem nos comentários da live. Kelly, você tem canal no YouTube? Temos o canal do YouTube, Movimento Inteligente Kelly Lemos, tá? Eu vou pedir minha equipe também pra botar o link aqui. E nós estamos com quase 88 mil pessoas inscritas. E eu vou ficar muito feliz se a gente chegar aos 100 mil. Que é a primeira plaquinha do Facebook, do YouTube, de inscritos no canal. E sabe o que é lindo, gente? Quando isso acontece, né? O que essa plaquinha representa de 100 mil? 100 mil pessoas estão aprendendo a transformar a dor em alívio. Estão se tornando agentes da própria saúde. E essa é uma missão tão linda. E é só com você que eu consigo também fazer isso, né? Então vai ter um lugar aqui. Se você ainda não assinou o meu canal, assina. Chama as pessoas. Porque aí todo vídeo que tiver liberado, você vai ficar sabendo, tá? Você vai poder fazer prática comigo. Eu libero conteúdo gratuito o ano inteiro pra todo mundo, tá? E a gente tá em pleno workshop. Então tem um workshop, o Liberte Sua Coluna acontecendo agora. Fica no ar só até dia 24, tá? Tem muita prática lá. No segundo vídeo tem uma hora de movimentos inteligentes. Se você gostou dessas duas práticas, então, participa do workshop e me ajuda pra gente chegar aos 100 mil no canal. Vou compartilhar com vocês. Vou fazer uma aula surpresa, uma super aula pra gente celebrar esse momento do nosso canal do YouTube. Ter 100 mil pessoas que já estão transformando a dor em alívio e deixando, saindo do nocebo. Deixar de acreditar que é a doença, né? Que não tem jeito. Então eu peço pra você seguir nessa corrente comigo. Compartilha. Vamos seguindo essa onda, tá bom? E o meu super beijo. E me aguardem que eu vou aparecendo por aqui, tá bom? Boa noite. Até o próximo.